Oi, eu sou a Izzy Gordon, cantora, muito feliz por participar do projeto desse livro, que é muito importante para a terceira idade. Quero deixar aqui também o meu recado, porque todos nós vamos envelhecer um dia. Então, não só por isso, mas principalmente para a gente cuidar do idoso que está ao seu lado. Não precisa ir para o Izzy. Um carinho para a pessoa, aquele idoso que você encontra no seu cotidiano já está no top.